Já respondeu tudo? E conferiu as respostas? Ora, então você é tão rápido quanto este incrível motor Chevrolet 4.1 litros. Mas agora, vamos ver se você também é rápido para escolher a alternativa correta do questionário final e remeter o formulário ao setor de treinamento do departamento pós-vendas. Só assim, a gente vai ficar tranquilo e ter a certeza de que você vai estar prestando o melhor serviço aos clientes Chevrolet. Esse é o objetivo da instrução programada. O grande objetivo de todos nós. Até a próxima. O grande objetivo de todos nós. O grande objetivo de todos nós. Se você pensa que para regular o motor destes carros modernos, basta uma chave de fenda e um bom ouvido, É bom ficar de olho bem aberto e prestar muita atenção, porque nós estamos na era da eletrônica, onde equipamentos sofisticados possibilitam obter o máximo de rendimento dos motores. Ah, a propósito, o assunto desta instrução programada é exatamente sobre um dos mais eficientes sistemas de injeção, o Motronic M2.8.1, presente no motor 4.1 do Ômega e Suprema nas versões GLS e CD. Mas antes de começarmos, é sempre bom relembrar que a instrução programada também faz parte dos novos tempos. É o frenamento à distância, aí na própria concessionária. Ele é composto por uma fita de vídeo e uma postila, onde você encontra as informações completas, os diagramas e tabelas. Por isso, é importante você estudar a postila antes de assistir ao vídeo. No final da postila, há testes com várias alternativas. Responda a todas, preencha o formulário e envia ao setor de treinamento do departamento de pós-vendas da General Motors. Dessa forma, sua concessionária vai ter confirmado a sua participação e você vai receber o selo da instrução programada referente à injeção Motronic M2.8.1. Bem, até lá tem muito chão pela frente e o primeiro passo é conhecer as suas principais características e vantagens. E a primeira, aqui está. A medição do fluxo de ar agora é feita através desse sensor que mede a quantidade de ar através de uma película térmica independente da pressão e da altitude. A segunda característica é o sistema de injeção de combustível que é do tipo sequencial SFI. Isso significa que a injeção ocorre no momento exato em que é aberta a válvula de admissão de cada cilindro. As vantagens são Ótima economia de combustível Excelente desempenho E acelerações rápidas Como não poderia deixar de ser O sistema Motronic M2.8.1 Utiliza o sistema de ignição direta DIS Que dispensa o ajuste do ponto de ignição Esta unidade é formada por três bobinas comandadas pelo módulo Uma é responsável pela faísca nos cilindros 1 e 6 A outra pelos cilindros 2 e 5 E a terceira pelos cilindros 3 e 4 O funcionamento do DIS e dos demais componentes nós veremos mais adiante O sistema de ignição é mapeado e tem seu estágio final controlado pelo módulo de controle E dessa forma pode-se otimizar juntamente com o controle da ignição a dosagem de combustível Em termos práticos veja as principais vantagens do sistema Motronic M2.8.1 Economia de combustível em todas as fases de funcionamento Baixos níveis de emissão Facilidade de partida mesmo com o motor frio Melhor resposta do motor Baixa manutenção Estabilidade da marcha lenta Corte de combustível durante a desaceleração E o autodiagnóstico que vai auxiliar a descobrir algum possível defeito de forma rápida e precisa Para conseguir tudo isso e muito mais O módulo de controle do Motronic M2.8.1 Recebe sinais de entrada de vários componentes, processa-os e emite sinais de saída para outros componentes do motor Neste primeiro módulo do vídeo nós vamos conhecer o módulo de controle, o seu funcionamento e os componentes que emitem os sinais de entrada O módulo de controle está localizado atrás do painel lateral interior sob o porta-luvas O conector do módulo de controle possui 55 terminais através dos quais o módulo recebe os sinais de vários sensores tais como temperatura, rotação, composição do gás de escapamento e etc. O módulo de controle compara esses sinais com as informações programadas em sua memória permanente e utiliza os resultados para controlar a ignição e a injeção de combustível Nos veículos com transmissão automática é enviada uma voltagem no terminal 42 do conector do módulo ao seletor de marchas Quando o interruptor de ignição for ligado, o terminal 27 do conector do módulo de controle recebe tensão de bateria Nesta condição, o módulo ativa o relé principal conectando o terminal 46 à massa Este relé está localizado na parte traseira da caixa de fusíveis junto ao relé da bomba Simultaneamente, é aplicada tensão de bateria linha 30 no terminal 37 alimentando o módulo através do terminal 87 do relé principal A partir desse momento, o módulo fica aguardando E assim que os pulsos de rotação são recebidos através dos pinos 48 e 49, o terminal 3 é conectado à massa ativando a bomba de combustível através do relé O módulo de controle recebe voltagem da bateria no terminal 18 para alimentar a sua memória e seu consumo permanente é menor do que 2,5 miliamperes O módulo de controle está conectado à massa através dos terminais 2, 10, 14, 19 e 24 É importante que os três terminais massa na lateral do cabeçote sejam mantidos separados para o perfeito funcionamento e evitando interferências elétricas Agora, nós vamos ver os componentes que fornecem sinais de entrada para o módulo de controle Começando pelo sensor de temperatura do líquido de arrefecimento Este sensor é um termistor instalado no fluxo do líquido de arrefecimento Ele altera a sua resistência de acordo com a temperatura do líquido Baixa temperatura produz alta resistência, aproximadamente 2.500 ohms a 20 graus centígrados Assim que a temperatura aumenta, a resistência do sensor diminui para aproximadamente 185 ohms a 100 graus centígrados Esta variação de resistência altera a voltagem lida pelo módulo como a temperatura do motor Ah, é importante lembrar que a temperatura do líquido de arrefecimento é um dos sinais que controlam A dosagem de combustível, avanço da ignição, ar da marcha lenta, controle de emissões, inclusive a embreagem magnética do compressor do ar condicionado no caso de um superaquecimento Veja na apostila a tabela de variação de resistência e voltagem lida no TEC 1 em relação à temperatura O sensor de temperatura do ar de admissão funciona da mesma forma que o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento As informações deste sensor são utilizadas pelo módulo quando o motor estiver sob carga e a temperatura do ar estiver alta para evitar uma possível detonação As informações deste sensor são utilizadas pelo módulo quando o motor estiver sob carga e a temperatura do arrefecimento